Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha o tamanho da caixona que eu estou aqui de novo, eu e minhas caixas para os projetos Polo R e Polo GTI. Essa caixa aqui foi enviada para mim pelo Dudu, lá da arroba Polo R9 BR, tem diversos produtos aqui e grande parte vai para o projeto Polo GTI, a outra vai para o projeto Polo R. Vai ter vídeo também individual desses produtos, esse aqui é mais um, digamos, um unboxing para mostrar o que veio na caixa para vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like se você quiser acompanhar o projeto também, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a linheta. Bom pessoal, então aqui na caixa a gente tem um monte de coisa, reparem aqui o tanto de coisa que tem aqui dentro, tem até um suporte aqui, para não amassar, e a gente tem um monte aqui, pelo que eu vi, de paddle shifts, vai ter paddle shifts aí para todo tipo de projeto, eu vou criar um vídeo específico dos paddle shifts também, isso aqui é mais para vocês verem o que tem aqui dentro, olha o tanto de coisa. Esse vídeo aqui, se eu for fazer um unboxing de tudo certo, não vai ficar um vídeo de meia hora. Ó. Eita. Seis horas e meia depois. Não para de sair coisa, acabou. Veio até aqui, ó, um filtro de ar que o Dudu está vendendo agora, da RS Air Filters, vai para o Polo GTS isso aqui, e aqui está um monte de coisa, um monte de paddle shift. Eu vou arrancar a câmera daí, da onde está agora, para vocês verem aqui, um por um, vou mostrar rapidinho. Primeiro eu vou ajustar aqui, abrir as caixas para vocês verem. Meia noite naquele dia. Bom pessoal, então isso aqui é tudo que veio na caixa que o Dudu mandou para a gente, um monte de paddle shifts, vai ter um vídeo específico dos paddle shifts também, para quem quiser ver, colocando no volante e tudo mais, então se inscreve aí no canal, e vai ter links também na descrição desses vídeos. E ó, que legal também, essa bad do GTI, ó. Uma opção diferente, bad GTI do Golf 8. Eu achei bem legal. Eu não sei ainda se eu vou colocar isso aqui no projeto Polo GTI, porque ele ainda não está pronto, então eu acho meio um pouco estranho colocar isso aqui, mas na hora que ele estiver pronto, com certeza, acho que eu vou pôr isso aqui, para ficar show. Vai ter um vídeo específico também desse filtro de ar, com unboxing, não vou abrir ele aqui agora, vai ficar de surpresa. É um filtro aí que eu pedi para o Dudu mandar para a gente poder testar e ver a performance dele, porque o pessoal sempre me pergunta desses filtros, então vamos ver se é bom ou não. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho